Fala pessoal, tudo bem com vocês? No GP da Holanda o Max Verstappen tinha uma certa vantagem para o Lewis Hamilton e certa hora diminuía, certa hora aumentava essa diferença e em determinado momento o engenheiro veio no rádio para avisar que a vantagem estava ali em 3.8 segundos e o Max Verstappen aproveitou para dar uma tirada no Lewis Hamilton. Pois é, parece que o Max Verstappen está conhecendo bem o seu adversário quando começa a ter aquela certa vantagem e o Lewis Hamilton começa meio que a dar aquela reclamada básica no rádio com a equipe. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.